Você é a minha vida É a minha doce ilusão Você mora no meu peito Dentro do meu coração Você é o meu remédio Vem curando o meu sofrer Deu pedacinho de gente Eu só me sinto contente Vem juntinho de você Meu bem, sem você não tenho estrada Será sempre a minha nova Aqui da luz em meu viver Meu bem, vamos em um só caminho Te darei flores sem espinho Para não ferir você Você é a minha vida É a minha doce ilusão Você mora no meu peito Dentro do meu coração Você é o meu remédio Vem curando o meu sofrer Meu pedacinho de gente Eu só me sinto contente Vem juntinho de você Meu bem, sem você não tenho estrada Será sempre a minha nova Aqui da luz em meu viver Meu bem, vamos em um só caminho Te darei flores sem espinho Para não ferir você